Fala aí pessoal de youtuber mais um vídeo do Angbert Friend agora na Copa Estrela agora estou no baú 4 novamente né perdi o baú 5 agora virou armadilha dos adversários deixa eu ver acho que não tem suficiente ó sobrou uma só mas tá boa vamos partir o jogo se vão aparecer na parte 1 ou não Dinamite Halloween e o Explosivo Halloween ótimo Estou preparando para me ganhar de novo Toma toma vamos explodir tudo Tupo de dinamite É o cara não me ganha Quatro é tá boa Ah deixa pra lá Ah é Toma Tupo de dinamite Que pena Nossa assim não vai ali Terremoto Halloween e o Porco subir Ah, Halloween de novo? Legal Halloween é coisa de Dia das Bruxas Estilingue de esqueleto De caveiras Vai com pedras E de morcego Agora Olha o avião Toma Olha o avião Toma Ah, não tem o que adiantar mais nada Ah, desisto Gogomelo O ouro E o invasão O art É Bicho de sete cabeças Coisa do Jogo do mal É Ô Vou derrotar vocês Bicho de cabeça aí Não tem um Não vai adiantar você ficar aí em cima não Vou derrotar vocês Ah, não é correto Toma Invasões O que foi agora, Terêncio? Ah, não tem como ficar esperando não Toma Olha só Toma mais pedaço aí Toma 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 mais isso Toma mais um Toma mais um Toma mais um Esse Mais um pedaço aí Mais uma Mais uma marca aí Toma O que? Ah, é? Ah, é? Vou ganhar uma estrela Nossa, que mal educado Ah, não importa o que eu perdi Por enquanto eu tô ganhando uma estrela Cogumelo Normal E o A Matilda Matilda Nossa Aquela Aquela personagem que só bota ovo Mas ela Mas o ovo era Pombinhas Ah, Matilda Vai atacar Tá cara de brava Tem coragem de estourar os percos Ah, já deu, né? É Ó, tá pra parar de Coisa aí Obrigado Cogumelo Normal Ou invasão Os dois de novo Ah Ei Ué Ei Isso aqui é foguete ou uma igreja? Ah Aqui ó Tá pra ver o microfone ali E Só pra ter Ah, não sei o que que é Não sei o que que nível tá mostrando aqui Toma Pro destruir tudo Isso aí não choquei sem nível não Isso aí não é o desenho da Do fã A parte 1 O pomba Ué Falta Hoje eu tinha 26 Falta Faltam 10 dias O nível pronto Do 200 fãs Na parte 2 Do meu nível E meus dois amigos Falta 10 dias Faltam 10 dias Pra gente jogar No No torneio Do Angi Bird 20 E ele também Na Copa Estrela Exatamente Que você tá ouvindo agora Ha 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 Não vejo a hora Eu vejo o meu nível Mira Normal de novo E por que subir? Nossa De novo? Esse comum Opa Uma mira Beleza Ha ha Nossa Quantos? Sete bombas? Isso aí Aí Ontem Ógulo Cabeça para baixo Sete bombas Cara Nossa senhora Podia ter Terence Derrotando Com pedras Olha o porco subir Mano Por que subir? Cadê você? Não tenho medo de você Eu sou corajoso Eu sou bomba Eu posso Eu posso Explodir Quantas vezes Eu quiser Quantas vezes Eu quiser Toma Toma um explosivo Aí Toma mais um Aí Toma mais um Aqui Por que subir? Toma mais um Explosivo Toma Ha 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 Toma mais um Aí E toma mais um Aquilo He 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 Isso aí foi Potência mais alta Já É Nossa Ninguém vai chegar no Baú 6 No final Quando vem a novidade Da copa estrela Que era Todo mundo jogar Que não existia Aí cheguei no Baú 6 Tinha 500 Penas Para o Terence E 10 moedas Ou 15 20 Ah Tanto faz É isso Pessoal Termina o vídeo De hoje Também Deixa o like No vídeo Hoje Que o meu canal Está um sucesso Também Se não é inscrito Se inscreva Agora no meu canal Que é um sucesso Maravilha Merece Com 5 estrelas Comenta embaixo Ou não Se é que sabe Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Pessoal E Fui